Boa tarde, estou passando aqui para registrar, minha moto foi furtada, roubaram minha moto na porta da minha casa agora, agora à tarde, por volta de umas 2h20 da tarde, uma Facto Branca, modelo 2014-2015, da marca Yamaha, de placa QKQ8H44. Minha moto foi furtada na porta da minha casa, eu deixei a moto mais ou menos uns 40, 50 minutos na porta de casa e quando eu voltei a moto não estava mais. Peço que vocês compartilhem e possam me ajudar a divulgar o máximo possível esse fato acontecido, pois eu preciso da minha moto, pois a moto é meu instrumento de transporte para que eu possa trabalhar e me locomover. É isso, espero contar com a ajuda de todos vocês para que a gente possa divulgar o máximo e encontrar minha moto. Obrigado, Deus abençoe a todos.